E aí pessoal dentro de campo, beleza? Eu sou o Dinho, seja bem-vindo aqui no canal para mais um vídeo sensacional! Caramba, tô animadão hoje, hein? Até eu me impressionei com isso. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou jogar um jogo que eu vi num canal de futebol, esses são dois participantes, o Phil e o Felps, do Q Jogada, eles são lá do Rio de Janeiro, o pessoal é bem firmeza mesmo. Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição para quem não conhece, se inscreve lá, os caras é firmeza. E caso o Felps, o Phil estiver vendo um dia esse vídeo aí, pô, sou fãs astro de vocês, vocês são da hora. Eu vi esse vídeo aí no canal de vocês, mas o meu vai ser um pouco diferente, né? Porque quem separou as figuras para o Q Jogada foi o Câmara Vascaíno, o Bebeto Preguiça. Vou mandar um salve para vocês aí, tamo junto. É o seguinte, eu vou colocar aqui na internet, eu achei o site, vai aparecer duas imagens, né? Um escudo correto e o outro escudo um pouco alterado. E eu vou ter que descobrir qual que é o escudo certo. Eu vi no canal deles aí, foi bem bacana, bem bacana esse joguinho aí. Espero que vocês gostem, é um conteúdo diferente que eu vou estar trazendo aqui no canal. E se vocês gostarem, né, quer que eu continue com esse vídeo, quer que eu traga outras pessoas para participar, pô, deixa o like nesse vídeo, é através dos likes que a gente consegue mensurar o que vocês estão gostando ou não. Então deixa o like e comenta aqui embaixo quem eu posso trazer aí para jogar esse joguinho junto comigo, beleza? E antes também, pessoal, não esquece de se inscrever no canal aqui, ó, botão aqui embaixo, aqui ó, vermelho aqui embaixo. Muita gente que assiste o vídeo, deixa o like e acaba não se inscrevendo no canal, acaba esquecendo. Então pausa um pouco esse vídeo e se inscreve, desce um pouco a tela e se inscreve aqui no canal, beleza? Tamo junto, produção, roda a vinheta, vai! Voltamos para o vídeo. Então é isso, pessoal, já vai aparecer aqui na tela para vocês os escudos. E a gente vai tentar adivinhar juntos aí qual que é o escudo correto e qual que é o escudo errado, beleza? Vamos lá para o vídeo, então. Tamo aqui, pessoal, com o escudo do Barcelona e eu já estou me confundindo. Qual que será agora o escudo correto, tá? Vamos ver lá qual que é do Barcelona o escudo certo. Cara, mas o escudo confunde, né? A gente bate o olho e a gente bate o olho e a gente acha que é um e depois a gente começa a olhar o outro e são bem parecidos, alguma coisa ou outra que está diferente. Aqui, pelo jeito, o que está diferente é as listras da Cataluña. Aqui, ó, começa... Aqui começa com o amarelo e aqui começa com o vermelho. Caramba! Cara, eu acho assim, quando eu bati o olho, eu acho que esse primeiro é o correto. Agora eu não sei. Estou em dúvida, de verdade. Eu vou chutar, eu acho que é esse daqui, ó. Vamos ver. Acertei, boa! Vamos para o próximo escudo. Vamos para o próximo escudo. O próximo escudo é do Bayer de Munique. Eu tenho a família do Bayer, só que agora eu não lembro qual que é o escudo. Qual que é a diferença aqui, gente? Estou procurando a diferença ainda. Ah, tá. Ah, gente, essa daqui está um pouco mais fácil. A diferença entre o vermelho aqui, se tem um contornado de vermelho ou de azul. Para mim é contornado de azul. Eu tenho a camiseta, meramente, como eu lembro. Para mim é contornado de azul. Vamos ver. Eu acho que é isso, hein? Acertei! Boa! Não está tão difícil, mas é um pouco complicado. Você tem que bater o olho. Se você pensar muito, você começa a se confundir. Aí é mais difícil. Vamos para o terceiro escudo agora, pessoal. O terceiro escudo é do Manchester. Manchester Knight da Inglaterra. Diabos Vermelho. Cara, nossa, está zoando o que é isso. Não sei se vocês repararam. Eu acho que é isso. Não pode ser. Aqui, gente, o barquinho aqui tem duas velas aqui. E aqui tem três velas e tem uma estipa. Outra velinha pequena aqui, né? Será que é só isso? Deixa eu ver. O diabinho está para os dois do mesmo lado. Manchas, tem manchas, tem nada. É isso mesmo, pessoal. É, você vê, é difícil. Esse negócio aqui é difícil o pessoal reparar, entendeu? Cara, eu acho... Caramba, é difícil, hein? Caramba, é difícil, pessoal. De verdade. Manchester, Manchester... Então, pessoal, se eu olhar bem para o escudo, eu acho que fica mais bonito com as três velas e o negocinho assim embaixo. Vocês estão vendo aí, eu sei esse segundo aqui, ó, que vocês estão vendo. Esse primeiro aqui, eu não acho que não está tão legal, entendeu? Se eu fosse o cara, o designer, fizesse o escudo do meu time, eu colocaria com as três velas aqui, gente. De verdade. Eu acho que é esse. De verdade, esse daí, por enquanto, é o mais difícil. Eu tenho até uma camisa do Manchester, do Cristiano Ronaldo, de 2008. Eu não lembro. Nem cabe mais em mim. Eu vou na segunda imagem, pessoal. Vou nessa imagem aqui, vamos ver. Acertei. Se parar para pensar, fica mais bonito dessa forma do que na primeira, né? Quarta imagem é do Bolucia Dortmund, também da Alemanha. Caramba, é só as estrelinhas aqui, ó. Está diferente. Cara, agora eu não sei de verdade. As estrelinhas, é bem difícil, cara. Tem time que tem, time que não tem. Cara, eu vou pela mesma ideia do Niter, cara. Eu vou pelas estrelinhas, eu vou, eu vou, caramba, está difícil, hein? Cara, eu vou, é, na primeira imagem para as estrelinhas. Eu acho que fica mais legal. E tentando relembrar, mas a camisa do Dortmund, eu não lembro dessas estrelas, cara. Eu não lembro. Não, eu vou, eu vou pela camisa, eu vou pelas estrelinhas, cara. Vou tentar, vamos lá, vamos lá. Tô perfeito. Não, mano, é sem as estrelinhas mesmo, mano. Caramba. É que eu achei que com as estrelinhas, cara, é bonitinho, né? Fazer o quê? Caramba. É, olhando bem... É, caramba, difícil. Não, é difícil, pessoal. Vocês aí em casa estão fazendo comigo aí, vocês acertaram todas. Qual que vocês erraram até agora? Comenta aqui embaixo aqui, beleza? Eu vou ler todos os comentários e colocar um joinha, beleza? Próximo escudo é da Roma. Pessoal, já batendo o olho aqui nesse escudo, não tá tão difícil. São as cores invertidas, o laranja e o vinho, o vermelho, né? O vermelho, o vinho e o laranja embaixo. Na minha percepção, eu assisto bastante o EF Champions League, né? A Liga dos Campeões, eu assisto bastante. E a Roma sempre tá se classificando, né? Então a gente acaba vendo bastante o escudo da Roma. Pra mim, é a primeira imagem. O laranja tá mais bonito. Assim fica meio estranho, cara. Fica muito estranho. O 1927, que é a data de fundação da Roma, a gente não consegue ver direito, entendeu? Então eu creio eu, porque os dois menininhos estão aqui. Tá tudo certinho. É a cor do escudo que tá invertida. Pra mim, é a primeira imagem. Vamos ver. Falei? Vamos lá, acertei. Cara, eu acertei quantos até agora? Vamos lá, eu errei só um. Foi o do Bolúcia. Eu acertei um, dois, três, acertei, acertei quatro, acertei quatro e errei uma, de cinco escudos. Vamos pra próxima agora. Próximo agora, o sexto, se eu não me engano, é o Chelsea, da Inglaterra. Cara, não tá tão difícil assim. Aparentemente é só o futebol clube que tá escrito embaixo. O dragãozinho dele tá olhando pro mesmo lado. Ah, cara, tá fácil. Igual, eles não iam deixar no escudo esse buraco aí, né? E tá muito estranho. Então pra mim é a segunda imagem. Já vou direto na segunda imagem. Vamos ver. Não vou nem pensar muito. Falei? Acertei. Ah, eu sou o rei do Bolúcia até agora, hein, pessoal? É, do Chelsea tá um pouco mais fácil do que os outros. É, porque, mano, igual eu falei, o cara tá desenhando o escudo e ele não vai ficar... Não vai deixar esse buraco aqui em vão, tá ligado? Sem colocar nada. Pessoal, o que acontece? Tem mais escudos aqui nesse site pra gente adivinhar qual que é o certo e qual que é o errado. Eu vou parar nesse que vocês estão vendo aqui do Real Madrid. Mas se você quiser que eu continue fazendo esse escudo, que eu continue nos próximos escudos adivinhando qual que é o certo e qual que é o errado, comenta aqui embaixo o parte 2, beleza? Que quantos mais comentários, mais curtidas esse vídeo tiver e mais comentários inscritos que era parte 2, eu vou fazer um outro vídeo com os demais escudos que tem aqui, beleza? Então, bora lá pro Real Madrid. É, pra quem assiste outros vídeos, eu já comentei, ó, eu sou torcedor do Real Madrid. Eu torço pro Real Madrid desde 2002, na época do Ronaldo, aquele time dos Galáxicos e Dani. Era um timaço, eu assisto o Real Madrid desde aquela época. Eu tenho a camiseta do Real Madrid. Então, esse daqui não tá tão difícil, você bate o olho e você já vê. A coroa aqui não é azul, né? A coroa vermelha, como se for torcedor do Real Madrid, eu já meio que... É... Que essa daqui foi fácil. Foi a mais fácil de identificar. Já vou colocar direto aqui. É a segunda, a coroa do Real Madrid. É a segunda imagem agora que eu tô clicando que está correta. Tá? Valeu? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Eu acertei, então... Um, dois, três, quatro, cinco, seis escudos de sete que a gente olhou. Seu erro do Bolucia, nós vamos... Então é isso, pessoal. Gostei bastante de fazer esse vídeo. Eu gosto de ver esses negócios de escudo. A gente acaba vendo que, às vezes, alguma coisa ou outra a gente acaba não reparando tanto. Eu acho que os mais fracos foram do Real, foi o do Chelsea, o da Roma. O do Bolucia foi difícil, apesar de que eu errei também. O do Naito, mesmo acertando, eu achei também difícil. Porque um detalhe da Bela aqui não é fácil. O do Barcelona também eu achei um pouco mais difícil, por conta das cores da Cataluña. Aonde começa, aonde termina. Que cor começa, que cor termina. Então eu achei um pouco mais difícil também. Então é isso, pessoal. Como eu falei, se você quer a parte dois desse vídeo, comenta aqui embaixo. Quero a parte dois, beleza? E a gente vai fazer uma segunda parte. Se vocês quiserem, claro. E a gente vê no que vai dar. Se eu vou acertar mais, se eu vou errar. Se vai dificultando o nível, se vai ficando um pouco mais fácil. A gente não sabe ainda. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se vocês querem a parte dois. Deixa o like pra gente ver. Vai mensurar se vocês estão gostando desse conteúdo aqui no canal, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição. Assina lá, assina, assina, seleciona, clica no sininho. Pra você receber notificações do canal, quando sempre a gente postar vídeo. A gente sempre tá postando vídeo de sexta às 20 horas. Mas às vezes acontece alguma coisa aí no meio do futebol. E a gente acaba postando vídeo especial. Pra você não perder, ser um dos primeiros a assistir. Clica no sininho pra receber todas as notificações aqui do canal, beleza, pessoal? Então é isso. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É nóis. Fui.